Música Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre fez bem Que protegeu e me tirou de todo o perigo Enquanto eu precisei, você chorou comigo Falando você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus Cuidar da sua vida abençoar Vou correr com você até o fim Música Me ter tirado mal eu percebi Que sempre é claro que eu mereci Então pra sempre abrigo sim Se Deus quiser É, é, é Vou ter você guardado no meu coração Abre os seus conselhos de irmão E é pra você que eu deixo essa canção Eu peço e peço pra Deus Cuidar da sua vida abençoar Vou correr com você até o fim Eu rezo e peço e peço pra Deus Cuidar da sua vida abençoar Vou correr com você até o fim Eu rezo e peço e peço pra Deus Cuidar da sua vida abençoar Vou correr com você até o fim Vai com Deus, Monsenhor Ui Vai com Deus, Monsenhor Ui Monsenhor Ui Monsenhor Ui Monsenhor Ui Obrigado.